A Copa, quem vai na Copa para dar briga e que aí a lei, todo, qualquer jogo, soldado sai armado, não é para matar, para defender o povo, a briga lá no Pinheirinho, a torcida saiu no campo, se derrubou a menina, passou pisando, agora jogador é fama, o jogador quanto custa, e agora veja bem, o hino da Pátria Amada, uma marcha, então, Olha o hino da Pátria Amada, um Pinheirinho e dois bilhões, mas para a cidade, um povo, velho, prato, reticente, que o sol da liberdade, a refúgio do brilhão, no céu, na Pátria, nesse tempo, Brasil, Força América, iluminado, sol do novo, agora, teu bosque tem mais vida, nossa vida, em teu seio, mais amor, ó Pátria Amada, dolatado, salsado, Brasil, de amor e de esperança atrás, gigante pela Pátria Amada, do exato, desvelando forte, para o Toco Lúcio, verá que teu filho não foge da luta, nem teme quem te adora, Pátria Amada. Parabéns aos repórteres, parabéns às autoridades, que nós tenhamos paz, um mundo muito melhor, com a água da roça, a área verdejante, e o dente plantado é a perna do homem, não é só o cristista, Deus abençoe.